Daqui a pouco deve aparecer Você está vendo alguma coisa? Estou vendo o cardzinho Ah, você está vendo? Sim, tem mais Aqui para mim não O Mineto Ele está trabalhando Na Triberra agora, mas ele tinha A Code Rocker Eu conheci ele através do livro também Através do Do Bona também Lá do Sesumar, da Pós Já quando ele veio para cá Trazer para palestrar, eu acho que Nunca te trouxe, está vendo? Para palestrar Acho que não, a gente já se encontrou Em vários eventos Em Maringá algumas vezes Ah não, trouxe sim, do Sesumar Foi, foi É verdade, no Sesumar O ano que veio o Duodrapo também É verdade Foi na vida do Sesumar E depois de lá, sempre que você vinha dar aula para cá A gente se encontrava Tomava rumas E vamos fazer um brinde? A minha É a parte do Fast Do Hactober Fest É Congelou, velho Acredito Esqueci de descer Perdemos um guerreiro O Hactober Fest No nome Hactober Fest Desceu Era só a tua vida Um brinde Parabéns pelo evento, cara Está muito massa, cara Muito massa a galera Que tu reuniu E os detalhes Tético, eu adorei Esse esquema do cardzinho Aqui, bem massa Cuidado, cara Legal E eu não estou vendo ele até agora Mas enfim Apesar de não ter tido muito público Vai ficar gravado Está aí Então é conteúdo que o pessoal acessar quando quiser Isso já vale bastante E o Benito vai falar com a gente aí Sobre arquitetura limpa e a Clique Architecture Inclusive eu tenho Cadê? Aqui Eu comprei o livro do tio Bob Ai, caiu as coisas aqui Estou lendo Ai, eu não tirei o feedback do seu, né? Eu terminei de ler lá Esqueci de chamar Estava na correria Trampo e evento Cara Depois eu quero Quero passar o feedback De várias partes Está sensacional Um vídeo Você passou do cara Que fala como divulgar As coisas que deram certo Que eles divulgam De dentro a fora Eles não falam Faça isso porque Tem que ser assim Eu entrego isso E por isso que isso funciona Nossa, isso é sensacional Mas depois a gente conversa Também vou te passar o feedback Compartilha conhecimento aí Pro pessoal Sobre arquitetura limpa Valeu Obrigado por convite Deixa eu compartilhar Eu compartilho a tela aí Que eu já jogo aí Apareceu Você quer Quer ficar Aparecendo aí também Ou Ou deixar só os slides É que manda Cara, tanto faz Pode aparecer minha caninha Para assustar a galera Tá Beleza? Tá aparecendo? Já, já, já Tem mais Então eu vou falar Sobre arquitetura de software Um pouquinho Sobre arquitetura em si E aí um pouco mais de detalhe Vou aprofundar um pouco mais Em uma das arquiteturas Que é a arquitetura limpa Aqui na arquitetura Então Como o Gui comentou Meu nome é Elton Eu escrevo código Sou desenvolvedor de software Há mais de 20 anos Então aqui tu pode ir No meu linkadinho Sou professor também Como o Gui comentou Também sou palestrante E escritor Então Adoro palestrar Tenho várias palestras No meu site E Escrevi alguns livros Sobre PHP Geralmente sobre PHP E também um pouco sobre carreira Eu escrevo no meu site pessoal O eltonmineto.dev E no Twitter É a única rede social Que eu consigo acompanhar E atualmente Eu sou tech manager Na Tribe Empresa de Educação Então bem interessante Quem está querendo começar Na carreira Dá uma olhadinha No nosso site Então vamos lá Então vou começar falando Sobre arquitetura de software Vamos falar um pouquinho Sobre arquitetura em si Do termo clássico Se a gente olhar Para esse diagrama aqui A gente vai analisar Um pouquinho com calma Nós vamos ver que Umas prateleiras Umas mesas Com cadeiras de frente Mesas redondas Uma escada Banheiros Então Com um pouquinho De raciocínio A gente chega Facilmente à conclusão Que isso é uma biblioteca É uma planta De um prédio De uma biblioteca De uma universidade De uma escola Coisa assim Agora vamos ver Um pouco sobre software Se a gente olhar Esse diretório aqui Tudo bem A gente tem a palavra Blog aqui em cima Mas se nós olharmos Para o diretório A gente vai ter o que Um config.ru Gemfile Hackfile Então se eu analisar Um pouquinho isso Eu vou dizer que Provavelmente Isso é uma aplicação Rails Se eu olhar Para isso aqui Eu vou ver que tem Composer Pô, tem uns PHP Aqui no meio Legal Tem HTTP Tem Bootstrap O que é isso aqui? Provavelmente É uma aplicação Laravel Porque o nome Do projeto aqui É Laravel Mesma coisa Se eu olhar Esse estrutura De diretórios aqui Tem uns .py Eu sei que é Python Tem um Manage.py Tem o URLs.py Então provavelmente Isso é uma aplicação Django Certo? Essa é a grande Questão O que a tua Arquitetura grita? Quando você olhar Para a estrutura De diretórios Do teu projeto O que ele está falando? Ele está falando Que é um sistema De uma contabilidade Ou é um sistema Um projeto Rails Um projeto Laravel Um projeto Django Certo? Esse é um grande Questionamento Que é bom A gente fazer Quando vai Estruturar O nosso projeto Sabe? Vou dar esse exemplo Aqui Que é o exemplo Que eu vou Usar aqui Na palestra Então a gente tem aqui Entidades Usuário Livro Nós temos uma API Tem aqui Casos de uso Empréstimo Usuário Livro Legal Isso aqui Provavelmente é o sistema De uma biblioteca Certo? O projeto aqui Ele diz muito pouco Para mim O que eu consigo entender Aqui Que é feito em Go E qual é a regra De negócio dele Então Arquiteturas de software Não são Ou pelo menos Não deveriam ser Sobre frameworks Arquiteturas Não deveriam ser Fornecidas Por frameworks Frameworks São apenas Ferramentas Então isso é Realmente Uma Uma cutucada Em nós Desenvolvedores Essas frases Não são minhas São do autor Do Uncle Bob Tenho os links No final Mas isso Como o Sebastião Comentou antes Como o Gui Também comentou Eu escrevi livros Sobre Zend Frameworks Sobre Tate PHP Sobre outros frameworks Então isso Quando eu li isso Há pouco tempo atrás Essas frases Isso me bateu Assim Cada hora de software Realmente Os meus projetos Anteriormente Eles eram muito Sobre o framework E muito pouco Sobre o projeto Em si As arquiteturas de software Então esse aqui É a primeira A primeira Choque assim Quando eu li E Essa decisão Que Repete isso As arquiteturas de software Elas deveriam falar Sobre o sistema E não sobre os frameworks Resumindo Aquelas Outras slides Arquiteturas de software São estruturas Que suportam Os casos de uso Do projeto Os use cases Do projeto Isso é uma arquitetura É uma estrutura De diretórios E arquivos E classes E funções E métodos Etc Que suportam A regra de negócio Que suportam Use case Aqui tem duas definições Que eu acho Bem legal Sobre arquitetura Sobre se Uma arquitetura O que ela deveria ser Para se considerar Boa arquitetura Uma boa arquitetura Permite que Decisões Como framework Banco de dados Servidores Todas essas decisões Uma boa arquitetura Permite que você Adie Essa decisão E uma vez Tomada Essa decisão Permite que Uma boa arquitetura Facilita que você Altere essa decisão Por exemplo Se você escolheu Para usar Postgrese E trocar para MySQL Ou Oracle Ou trocar por Sei lá Por MongoDB Ou se você Escolheu o framework XYZ E agora quebrai Outro framework Uma boa arquitetura Permite que Essas decisões Sejam facilmente Alteráveis Certo Então nesse momento Quem está assistindo Deve estar pensando Tentando Pensando em criar Um bonequinho voodoo Ruivo E espetar Porque O Mineto Está falando mal De frameworks O Mineto É um hipócrita Porque ele vendeu Um livro sobre frameworks Agora está falando mal Sobre frameworks Não é essa a ideia Então a ideia É simplesmente Eu tive alguns papos Bem legais Sob isso Recentemente Sobre quando usar Ou não usar um framework Ou quando Isso que eu vou falar aqui Ele faz sentido Para projetos Mais complexos De médio A longo A maior De complexidade Mas se você está fazendo Um projeto Muito pequeno Que vai durar Você precisa ter Rápido para o mercado Ele vai durar Muito pouco tempo O ciclo de vida Ele é curto Vai full Full no teu framework Que seja feliz Mas se você tem um projeto Que precisa ter Uma longevidade Maior É melhor você pensar Muito bem na arquitetura E aí isso faz muito sentido Com Esse cenário Faz muito sentido Com o que eu estou falando aqui Então não queira me matar ainda Ou pelo menos Não por isso Então vamos falar Sobre a clean architecture Então quando a gente fala De arquitetura de software O que eu falei Em outros slides Serve para qualquer arquitetura MVC Onion Portes Adapters Qualquer arquitetura Que você Encontrar no mercado Eu deveria seguir Aqueles tópicos Que eu comentei Ali atrás Agora eu vou falar Sobre uma dessas arquiteturas Que é o que eu mais curto Que para mim Funciona muito bem Eu já vou explicar porquê Que é a clean architecture Esse termo Ele surgiu Em um post Do Uncle Bob Se não me engano Eu sempre esqueço a data Acho que é 2014 Alguma coisa assim Ele escreveu um post E depois Mais recentemente Ele fez esse livro Que foi traduzido Para português Esse que o Gui Mostrou ali Agora há pouco Então Arquitetura limpa Do artesão Para estrutura Design de software Então o Uncle Bob Se vocês não estão ligando O nome da pessoa É o cara que escreveu O livro Clean Code Depois ele escreveu O Clean Coder E mais recentemente A Clean Architecture Então são os três livros Mais famosos dele E tem vários ensaios Posts no site dele Ele como pessoa Ele adotou Falando umas besteiras Recentemente Algumas coisas meio machistas Ele como pessoa Eu acho que Ele pisa na bola Tem pisado na bola Recentemente Mas Aqui eu vou me ater mais Ao livro Aos livros Os conteúdos dele Não concordo exatamente Com o que ele falou Na vida pessoal Então quais são as premissas Da Clean Architecture A primeira Independente de frameworks Todas as Ele é altamente testável Então independente de frameworks Eu já falei bastante Sobre isso Que é importante A Clean Architecture Tem a premissa Que ele deve ser Facilmente testável Então o software Escrito com essa arquitetura Facilita muito Você escrever testes E nós estamos em 2020 Acho que a gente não precisa dizer Aqui Reforçar a importância De se escrever testes Então testes é legal Independente de UI Quando ele fala de UI Aqui User Interface Interface do usuário Abstract Não é só Uma interface gráfica Pode ser Uma linha de comando Pode ser Uma API Pode ser GRPC Pode ser Voz Pode ser Qualquer outra Qualquer interface Que acesse As tuas regras de negócio Independente de banco de dados Então essa é outra Premissa Independente de qualquer Agente externo Então se você usar Essas boas práticas Aqui O que é legal É que a Clean Architecture Ela é baseada em muita coisa Que a gente já viu no mercado Programar para interfaces Separação em camadas Testes Então tudo isso Que eu vou falar aqui Vocês com certeza Já viram em algum outro Arquitetura Ou em algum outro lugar Então o que eu gosto Da Clean Architecture É que ela simplifica Bastante coisa Deixa mais simples Ela tem um porém Que ela é um pouco Mais aberta Então isso Permite diferentes Implementações O que pode ser bom E pode ser ruim Que para quem está começando Mas são as pertenções E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E vou usar ela Legenda Adriana Zanotto 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 E aí quem quiser Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto